Ah, então quer dizer que você acha que The Last of Us foi a primeira adaptação de jogo que deu certo? Eu acho que sim! Não é de hoje que estão acertando fazer adaptação de jogo não, tá? Quer dizer, tudo bem, vai, estão acertando mais hoje em dia, mas isso não significa que no passado não tiveram jogos que foram bem adaptados aí pro cinema, né? Seja pra um filme ou pra uma série. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma pequena lista de 5 adaptações de jogos que deram muito certo. Ou seja, foram adaptações divertidas, foram bacanas, a crítica gostou. É claro que isso não significa que você obrigatoriamente tem que gostar. Eu só tô falando aqui de itens da lista que foi um consenso na época que saiu e tudo mais que as pessoas gostaram, que é bacana. Aqui você vai achar tanto série quanto filme, tá bom? Então eu vou falar um pouco dos dois. E ainda, pasmem, tem dois bônus lá no final da lista, tá bom? Dois bonuzinhos. Então se você quiser ver todos os itens dessa lista, que no final eu acho que vão totalizar 7 itens, você tem que ficar comigo até o final do vídeo. E é claro, você também não pode se esquecer de se inscrever no canal e deixar um like, tá bom? Porque isso me ajuda demais, gente. Cada vez que vocês comentam no vídeo, sabe? Vocês podem comentar aí embaixo as coisas que vocês vão achando. Vai assistindo e vai comentando. Vai colocando seu comentário aí. Uma coisa bacana que você pode fazer também, se você estiver vendo esse vídeo na TV ou qualquer coisa assim, ou então no celular mesmo, printa o vídeo. Joga lá no seu Instagram me marcando, que eu tô repostando todo mundo que tá assistindo os vídeos do Plantão Geek. E é claro que você também pode conhecer os benefícios de ser membro aqui do canal. Tá passando aqui alguns dos benefícios na tela pra vocês darem uma olhadinha. Mas vocês podem conferir todos eles clicando num botão aí embaixo que tá escrito Torne-se Membro. E aí antes mesmo de assinar, né, antes mesmo de você fazer qualquer coisa, você consegue ver certinho ali a lista de benefícios que cada assinatura dá, tá bom? Começando aqui o primeiro item da nossa lista, eu vou começar falando de uma série que tá presente lá na Netflix, no caso uma série de animação, que seria a adaptação do jogo League of Legends. No caso, a série Arkane. League of Legends é um jogo disponível aí pra computador que já tem sido um sucesso há alguns anos, mas ninguém esperava que Arkane fosse se tornar um hit tão grande lá em 2021. Depois que chegou na plataforma, a animação ficou em primeiro lugar, ultrapassando até mesmo o grande campeão de audiência naquele momento, que era Round 6, com um estilo de animação próprio, com uma ambientação mais adulta. O Arkane acabou conquistando fãs logo no primeiro episódio. E não é à toa que a série já foi renovada pra uma segunda temporada, mas infelizmente ela não deve sair antes de 2024, tá? Porque saiu uma notícia recente aí, os fãs de Arkane ficou triste, eu também fiquei triste. Mas pelo menos vai ter, né, gente? O importante é isso. A série tem uma história original, colocando alguns personagens do jogo numa história super bem contada, com uma animação muito diferente das outras. Pra mim, tudo se pareceu muito como uma pintura, tá ligado? Se você for parar pra notar mesmo assim, prestar atenção nos cenários, é uma pintura. Pelo menos é dessa forma que eu interpretei. A história segue as irmãs protagonistas, Vi e Powder. Essa última que depois ia ser conhecida aí como Jinx, né, pros fãs dos jogos. As duas tomaram lados opostos durante uma narrativa, o que deu bastante drama pra série, sem falar da presença de outros personagens, como a Caitlyn, o Jace, o Hammerdinger e até o Victor, antes de se parecer com aquilo que os jogadores estão mais acostumados, né? O Victor tá meio numa forma humana ali. E uma coisa que eu fiquei passada quando eu fui pesquisar aqui um pouco mais sobre as métricas de Arkane, é que até hoje, gente, a Arkane tem 100% de aprovação da crítica no Rotten e 96% de aprovação do público. Então, assim, você não pode falar que essa adaptação de jogo não deu certo, né? O nosso item número 2 dessa lista, na verdade, é um filme. E, assim, teve muita gente que teve algumas opiniões, assim, a favor, outras contra. Mas o grande consenso desse filme é que foi uma história divertida e bacana. Utilizou alguns elementos que era possível utilizar e beleza. É claro que eu tô falando aqui do filme de 2019, Detetive Pikachu, que é uma adaptação do jogo de mesmo nome lá de 2016. Apesar de ter a inspiração no jogo, o filme seguiu com um enredo próprio, possuindo algumas particularidades também que não estão presentes ali no jogo da Nintendo. Na história, tem um jovem que não era muito fã de pokémons, mas ele acabou se unindo com o Pikachu pra poder sair em busca do pai dele que havia desaparecido. E é aquela coisa, né, gente? O que faz uma adaptação ser boa é justamente a capacidade de você explorar aquele universo sem você fazer uma cópia, né? Tem gente que acha que a adaptação boa é fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do negócio sem adicionar nada. Ah, é só copiar igual e beleza. Não, se você quer igual, você tem que ir lá jogar o jogo. Não vai ter coisa igual, sabe? Idêntica. Sempre vai ter alguma mudancinha aqui e ali justamente pra aprofundar a história toda. Inclusive, eu falei um pouco sobre o que faz uma adaptação ser boa nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, né, caso alguém tenha essa curiosidade. Eu vou tá ali falando de aspectos de cinema, né, aspectos profissionais que fazem uma adaptação ser boa. E foi justamente esses elementos que foram aplicados aqui em Detetive Pikachu. Não é uma cópia. É uma história que utiliza elementos apresentados por esse jogo ou até mesmo coloca algumas coisas a mais pra poder dar uma consistência ali no negócio. E detalhe que esse filme foi tão bem recebido que ele ganhou um segundo filme, né? Esse segundo filme ainda vai ser lançado, mas já está nos planos aí, tudo certinho, vai acontecer. Tenho que pegá-los, isso eu sei. Pegá-los eu tentarei, Pokémon! O terceiro item dessa lista também é uma animação, né, assim como o nosso primeiro item. Só que nesse caso a gente ainda vai tá falando de filmes aqui. E assim, tudo bem que fazer animação, né, de algum jogo é uma coisa que é considerada mais fácil. Mas o filme Angry Birds realmente merece um destaque aqui nessa lista. Porque afinal de contas o desenho conseguiu dar uma história pra um jogo que não tem trama nenhuma. Então com a mesma facilidade que você tinha de acertar, você tinha de errar nessa animação também. No jogo as coisas resumiam em você atirar uns passarinhos ali em direção a alguns porcos verdes e construções. Sem contexto nenhum, era tipo acerta aqui e derruba a maior quantidade de coisa que você consegue. E aí chega um filme que conseguiu dar contexto, conseguiu utilizar todos os elementos do jogo. E ainda por cima criou uma história bacana de você assistir. Então isso com certeza pra mim é um mérito. Além de, é claro, ter formado personalidades pra cada um dos passarinhos ali que você vem adquirir no jogo. Então, eles têm personalidade no filme, eles são diferentes de fato. O filme fala sobre três pássaros que não conseguem se encaixar ali na ilha que vivem. Porque ela é habitada por um monte de aves alegres e super pacíficas. Mas quando a ilha foi invadida por uns porquinho verde misterioso, esses três heróis super improváveis precisam descobrir o que esses visitantes tão inesperados estão tramando ali no meio de tudo. E esse é um outro filme que ele foi recebido tão bem que ele também teve um segundo filme. Já foi lançado, né? Já tem aí Angry Birds 2. Três anos depois do lançamento do primeiro filme, o que foi assim até um tempo curto. Mas é que as pessoas tinham curtido tanto essa adaptação desse jogo que teve que ter mais um. Cara, que decepção. Gente, o quarto item dessa lista é um filme que resumiu tanto a minha infância. É um negócio que eu lembro tão vividamente assistir a esse filme. Que sério, só de eu ouvir essa musiquinha aqui, ó. Já me dá um negócio. É claro que a gente tá falando aqui do filme de 1995, super clássico, Mortal Kombat. E esse filme, uma grande curiosidade é que foi justamente ele que abriu a porta das adaptações de jogos para o cinema. Muita gente não sabe disso. Mortal Kombat que começou. Seja pro bem ou seja pro mal. Seja pras boas adaptações ou as adaptações péssimas, foi Mortal Kombat que começou. Numa época que as pessoas aceitavam literalmente tudo, assim, sobre uma adaptação de jogo. Você podia apresentar qualquer coisa que as pessoas estavam aceitando. O filme Mortal Kombat acabou mostrando tudo aquilo que os jogadores queriam ver. Então teve personagem muito bem caracterizado. Teve umas lutas excelentes. Efeitos que na época eram super inovadores. E é claro que também teve uma trilha sonora que é super clássica até o dia de hoje. O que faz o filme Mortal Kombat continuar sendo, até hoje, uma das melhores adaptações de jogo que teve. As pessoas que assistiam naquela época, né, que via na sessão da tarde, que alugava fita, DVD e etc. Pra poder assistir Mortal Kombat. Todo mundo lembra da ceninha que o Scorpion aparece e ele fica assim, ó. Aí vai saindo o gancho da mão do Scorpion. É uma cena fantástica que todo mundo, assim, pirou na época que lançou. Pirou. Inclusive, uma das coisas que fez esse Mortal Kombat mais recente que saiu agora ser considerado pior do que esse de 95. É que o Mortal Kombat de 95 fez aquilo que era mais essencial pra uma história de Mortal Kombat. Que é você apresentar um torneio. Mortal Kombat é sobre um torneio que tá acontecendo ali, que tem os lutadores e é isso. O primeiro filme ali de Mortal Kombat, né, porque ele veio a ser uma trilogia, esse filme de 95. Mas o primeiro filme é igualzinho as origens de Mortal Kombat, sabe? É só numa forma mais dramática e tal, com umas lutas, assim, mais coreografadas. Mas é aquilo, assim, não tem muito o que mudar. É um jogo de luta, você quer o quê? E o nosso último filme aqui que vai ser mencionado na lista é pra aqueles fãs de terror. Porque é claro que eu não podia deixar de fora terror em Silent Hill. Gente, esse filme pra mim era um filme que também não tinha muito como dar errado. Era um negócio muito simples. E a história do jogo, ela é tão certinha, ela é tão cheia de reviravolta, que foi só você manter a essência da trama ali, né? A essência do jogo, sem alterar muita coisa, pra que o filme fosse, de fato, aclamado ali pelos fãs. Porque a adaptação, acima de tudo, ela manteve aquelas criaturas bizarras, aquele clima pesado, né? Toda aquela bizarrice da cidade que vai se transformando e tudo mais, eles mantiveram tudo isso. E pra ser a cereja no bolo disso tudo, eles chamaram o mesmo compositor dos jogos pra fazer também as músicas da adaptação. O que só fez ainda mais esse filme ficar muito popular e muito aceito ali, entre as pessoas que jogavam Silent Hill. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Agora, mencionando aqui rapidamente os bônus de adaptações muito boas de jogos. É claro que eu vou comentar de The Last of Us, só que eu não vou elaborar aqui o porquê que The Last of Us é uma boa adaptação, porque tem um vídeo só disso. Aqui no card, ó, você pode clicar ali e ver todos os motivos do porquê The Last of Us é uma boa adaptação dos jogos. E o outro bônus aqui, que eu vou mencionar muito rapidamente, é sobre o novo filme que está disponível aí no cinema pra você assistir, que seria Super Mario Bros. O Filme. E assim, eu já adianto pra vocês que eu achei fantástico esse filme, realmente é uma adaptação muito boa, utiliza todos os elementos possíveis. Só que se você quiser saber com mais detalhe dessa questão do Super Mario Bros., né, como aqui é só um bônus, o vídeo de amanhã será justamente uma crítica de Super Mario Bros. sem spoilers, tá? Então não vou falar nada da narrativa em si, mas eu vou falar na questão de adaptação, o que eu achei. Então você pode ativar o seu sininho aí, né, no canal, caso você não tenha ele ativo ainda. Se inscrever no canal, porque tem uma galera aqui que assiste Plantão Geek e não é inscrito ainda. Se inscreve aí no canal, que você me ajuda demais fazendo isso. Não esquece de você curtir esse vídeo, porque aí ele pode chegar pra mais pessoas. E é claro, comentar aqui embaixo qual é a sua adaptação de jogo favorita dessas que eu citei, e também alguma outra que não está aqui nessa lista que você acha que é boa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus